Foi uma decisão difícil, mas que eu já vim amadurecendo ela há algum tempo. Então, assim, eu estou bem tranquila, eu estou em paz com o meu consenso, com o meu coração. Eu acho que realmente foram muitos anos de dedicação à dupla, ao vôlei, ao Brasil, lutando em várias competições pelos títulos. Então, eu acho que agora chegou a hora de eu tirar um tempinho pra mim, aproveitar um pouquinho, usufruir aí de todos esses anos aí que eu me dediquei e que a gente teve muitas vitórias. E pensar um pouquinho mais na minha vida, no meu pessoal, eu sempre tive o sonho de ser mãe, então agora eu quero realizar esse sonho e vou dar essa parada. Mas, assim, muita gente vem, pergunta, questiona e tal, diz, gente, calma, não é o fim do mundo, não é o enterro. É uma coisa legal, eu só vou tirar umas férias, eu só vou cuidar um pouquinho do meu corpo, cuidar um pouquinho mais da minha família e depois eu volto, depois eu retorno aí, quem sabe, né? Eu volto, volto com o cais total. Então, é mais mesmo desfriar a cabeça um pouquinho e curtir um pouquinho tudo que já passou.